Estimados vizinhos, como estão vocês? Começa agora mais uma edição do nosso papo com os dubladores. Hoje nós recebemos Daniel Figueira. Ele é responsável por inúmeros personagens marcantes, como o Thomas, de Thomas e seus amigos, o Charlie, de Charlie & Lola, o Austin, de Becardigans, entre muitos outros personagens. Como o Tanjiro, do anime Demon Slayer, então, a gente não precisa nem falar. É uma série muito aclamada pelos fãs de anime. Então, deixa eu ver se o Daniel já está entre nós, para a gente poder bater essa conversa. Deixem também as suas perguntas ao Daniel, sugestões de temas. Deixem para a gente também qual cidade e estado você está nos assistindo, para a gente ter aí essa troca também nos nossos comentários. Então, sejam todos bem-vindos em mais uma edição do nosso papo com os dubladores. Hoje recebendo Daniel Figueira. Deixa eu ver se ele já está aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguem, né? Vou convidar aqui o Daniel Figueira para bater um papo com a gente. Ele é o nosso convidado de hoje no nosso papo com os dubladores, onde nós conversamos com artistas aí que têm vozes marcantes nas mais diversas produções. Eu vi que o Daniel Miller está nos assistindo. Daniel, queremos você aqui, tá? Queremos você aqui na nossa página. Aceite o nosso convite também para a gente poder bater um papo aí sobre os seus personagens, além de Chaves e Chapolin, tá? O convite está feito ao vivo, hein, Daniel? Deixa eu ver aqui o chará dele, o Daniel Figueira, que é quem vai bater o papo com a gente hoje. Hoje é mais uma edição do nosso papo com os dubladores. Os outros episódios vocês também podem conferir pelo nosso canal do YouTube, que fica no link nosso na bio. Lá no nosso link na bio tem dois links, na verdade. Um link é da Chico Rei, onde você pode encontrar essas camisetas, e o outro link é do nosso canal do YouTube. E lá tem uma playlist, Papo com os Dubladores, e você consegue assistir aos episódios aí, né, desse nosso projeto. Deixa eu ver aqui se o Daniel já está entre nós. Dá para vocês ouvirem que está caindo uma chuva aqui na minha cidade? Ainda não, deixa eu chamar ele aqui. Sejam todos bem-vindos em mais uma edição do nosso Papo com os Dubladores. Deixa eu ver o Daniel aqui. O Daniel ainda não chegou. Vou esperar aqui mais um pouquinho. Então, sejam todos bem-vindos. Olha, galera, vocês já assistiram os outros episódios? Vocês estão curtindo o nosso Papo com os Dubladores? Eu quero essa troca com vocês também, e quero saber também quais Dubladores vocês gostariam de ver aqui no nosso projeto. Então, manda aí no comentário, manda no nosso direct também, comenta nas nossas lives, nos nossos vídeos lá no YouTube, para a gente saber, né, quem você quer ouvir aí, quem você quer assistir o nosso Papo com os Dubladores. E se você estiver nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, se inscreva em nosso canal, curta o nosso canal, para poder apoiar e ajudar. Boa noite, Daniel. Boa noite. Beleza? Boa noite, cara. Tudo bem? Tudo certo. Você me vê bem? Me escuta bem? Sim, sim. Tudo certo. Não, beleza. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. Viu por ter aceito o nosso convite. Pô, valeu, cara. Valeu pelo convite. Ainda bem que deu certo. Claro. Daniel, já vou te fazer a primeira pergunta. Quantos anos de carreira como dublador? Cara, é até estranho de falar isso. Eu pensei muito nesses dias, inclusive, mas eu dublo desde os nove anos de idade, né? Meu primeiro trabalho foi lá em 2002, se não me engano. Então, já tem 21 anos aí. E quando que vem essa vontade de criança para ser dublador, que a maioria das crianças nem sabe nessa época que produto é dublado, né? Quando que você teve essa ideia de inspiração, algum familiar? Como que foi isso? Então, eu tenho um tio que é dublador. Ele é o Figueira Jr. Ele dublou o Android 17 do Dragon Ball, né? E aí, tipo, eu criança, eu era muito fã de Dragon Ball, cara. Ele é o frai de Futurama, né? Isso, Futurama. O Jin da Métrica Pai. Exato. Acho que foi no primeiro filme, inclusive. E eu fiquei, tipo, enchendo o saco dele naquela época para ele me levar para o estúdio para saber como que era, quem dublava, quem era a voz do Majin Buu, do Goku, do Vegeta. E aí, um belo dia, deu certo dele me levar. E eu cheguei na Alamo, que era o estúdio onde era feito, né? E estava tendo um curso para crianças, né? Na época. E aí, eu, tipo, me interessei, fiz o curso. Meu pai, tipo, eu acho que ele entrou na live aí, inclusive. Ele conversou comigo, tipo, para saber se era o que eu queria mesmo e tal, porque tinha que conciliar esse tempo, né? De escola, curso, trabalho. Mas, graças a Deus, cara, era tudo, tipo, deu tudo certo, era o que eu queria mesmo. E aí, eu conquistei meu espaço dentro do mercado, né? E aí, desde aquela época até hoje, estou, graças a Deus, aí dublando, mano. Você lembra? Qual que foi o primeiro produto que você dublou? Como que foi a primeira vez sua dublando? Cara, o primeiro de todos mesmo, assim, que eu me lembro, foi um vozeril. Que são aquelas cenas ambientes, né? Que a gente dubla. E a gente chama de vozeril. E era, tipo, um jogo de... Acho que... Não sei se era futebol americano, acho que era beisebol. E aí, era a torcida. Tipo, ah, você vai ganhar, vamos lá, boa! Não desiste! Vamos, 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 time! Era, tipo, isso, de fundo ali. E eu, lá, pequenininho, gravando com a galera, já, tipo, mais experiente, até, no dia. E, se eu não me engano, foi no estúdio 4 da Alam. Que era um estúdio que tinha do lado do elevador, assim. Putz, cara, faz muito tempo, assim. E foi o primeiro trabalho. Mas, assim, o primeiro trabalho grande, o que eu considero mesmo um personagem legal, foi o Beck e Ardyns. Que eu dublei o Austin, né? E aí, depois dele, veio o Charlie Lola, veio o Louie e o Yoko. Aí, foi, foi, uns pouquinhos foi indo. E com... E você, criança ali, você tinha essa responsabilidade de ser o Charlie Lola, o Thomas de Thomas e seus amigos, o Alph de Beck e Ardyns? Como que era essa responsabilidade? Na escola, os seus colegas sabiam que você era dublador? Como que funcionava isso? Cara, era muito legal. Na escola, tinha... Os mais próximos, assim, sabiam, né? Nem todo mundo sabia. Mas os mais próximos sabiam. Os professores sabiam. Porque, às vezes, sei lá, não era sempre. Mas acontecia, tipo, ter que sair na hora do recreio, assim, do intervalo, pra poder ir trabalhar. Pra poder, tipo, responder a demanda de serviço e tal. Mas era legal. O pessoal, tipo, perguntava, falava que me escutava na TV. Era engraçado, né? Era, tipo, foi uma experiência bem legal, assim. Mas era muita responsabilidade, igual você falou. Era muita responsabilidade. Porque conciliar tudo, ir bem na escola, e também, tipo, não falhar no trabalho, era difícil, cara. Era bem cansativo. Eu não tinha uma vida normal de uma criança, vamos assim dizer, ou de um pré-adolescente daquela época. Porque, tipo, sei lá, meus amigos falavam, ah, hoje depois da aula, vamos lá em casa, vamos assistir um filme, jogar um videogame. Ou então, ah, vamos passear no shopping, ver um filme no cinema e tal. E eu não podia, porque, tipo, eu tinha gravação. Ou então, sei lá, eu tinha que adiantar alguns trabalhos da escola pra eu poder ter tempo livre depois pra trabalhar. Então, foi, tipo, meio complicado de conciliar isso. Mas valeu muito a pena, cara. E daquele tempo até hoje, qual a diferença que você percebe do processo de dublagem? A diferença do processo? É, de dublagem. Cara, a tecnologia ajudou muito a gente, assim, porque em edição, sabe, tipo, essas coisas, antigamente, sei lá, dependendo da cena que você fazia, se tivesse algum erro ou alguma coisa, não tinha como editar. Hoje em dia, já tem, tipo, uma ajuda do Santo Pro Tools, que a gente até brinca, né? Que é o programa que a gente usa pra gravar. E melhorou bastante, assim, cara. Melhorou bastante o processo. E até também na experiência, né? Com o tempo, você vai ganhando mais experiência, vai aprendendo, já vai sabendo o que fazer, o que não fazer, sabe? E aí, tipo, o tempo ajuda nesse fator. E você dublando desde criança, quando tem aquela... Como é que eu vou dizer? É o certo. A voz vai mudando um pouco, né? Aquela transição de voz. Quando vai ter essa transição, você chegou a perder personagem, ganhar personagem. Teve algum personagem que você acompanhou o crescimento dele, assim? Como que foi? Sim, sim. Essa pergunta é interessante, porque meninos passam por isso, né? A mulher, acho que não tem tanto essa transição de voz. Mas a gente, tipo, na adolescência, acaba passando por isso. Não tem jeito. E eu perdi alguns personagens, sim. O próprio Austin, acho que na última temporada eu fui trocado já. Quem fez foi o Nicolás Torres, se não me engano, que é o ator que fez o Jaiminha do Carrossel e tal. E teve outros personagens que eu acabei sendo, tipo, substituído também. Mas, contra a partida, você ganha novos personagens, novos trabalhos, porque você já se enquadra em um outro lugar, assim. Porque... E é meio assustador, porque você começa a mudar a sua voz, você começa a entrar num mercado que, tipo, você vai competir com outros dubladores muito bons, assim. Sabe? Que nem, tipo, um adolescente, sei lá. Na época, sei lá, mudou a minha voz. Eu comecei a entrar num patamar onde, tipo, às vezes, teste de dublagem, eu concorria contra, sei lá, Fabio Lucindo, Wagner Fagundes. E aí, tipo, era muito difícil, né, cara? Porque eles são muito bons. Mas, em contrapartida, teve personagens que acompanhei o crescimento. Que nem o Manny de Modern Family. Às 11 temporadas, cara, graças a Deus, tipo, deu tudo certo, porque o ator tava também passando por transição. Então, fazia sentido me manter lá. Então, foi bem legal. Thomas, o trenzinho foi uma animação também que eu consegui acompanhar bem. Eu, tipo, eu peguei uma parte de transição também, mas deu pra manter. Então, foi bem legal. Qual personagem você tem algum carinho especial, assim? Personagem com carinho especial? Cara, recentemente o Tanjiro, né? Não tem jeito, não tem como não gostar dele, porque é um personagem que é muito querido. E também, além disso, tipo, me ajudou muito em questão, tipo, profissional, abriu portas, porque comecei a participar de eventos, né? Então, tá trazendo bastante experiência legal pra mim. É, tem também o... Como é o nome dele? Acho que é Jack Chambers, que foi interpretado pelo Harry Styles, né? No filme Não Se Preocupe, Querida. Foi um personagem bastante, tipo, difícil e marcante na minha carreira, cara. Esse trabalho foi bem complicado, assim, mas o resultado ficou muito bom. O Tanjiro, que você comentou do anime, né? Ele tem uma base de fãs bem sólida, né? Que estão ali, que estão assistindo, que estudam, né? O anime. Como que você vê isso, dublar um anime que é tão querido, assim? Cara, é muito, muito legal, é muito gratificante isso. Ao mesmo tempo que é muita responsabilidade, porque, igual você falou, tem uma fanbase, assim, enorme, cara. É assustador, assim, tipo, às vezes eu vou nos eventos e eu não imagino que é tão grande, porque, tipo, o tanto de pessoas que eu vejo presente no evento, sem falar os caras que vão, tipo, de cosplay, e vai muito Tanjiro, assim, é, tipo, é muito da hora. Inclusive, eu tenho eles aqui, ó, no meu home studio e, cara, é, tipo, eu tenho um carinho muito grande por ele, assim, e é legal ver a resposta do público, né? O, tipo, E tem muitas produtas lá em japonês. E tem muitas produtas em japonês certinho ali, né? Diferente, às vezes, das dublagens mais antigas. Bem da direção, vocês conseguem estudar? Como que funciona isso? Então, cara, é, tem a parte da direção e também tem o nosso amigo Glauco Marques, que é o cara fluente em japonês aí, que é o diretor, tipo, dessa obra grandiosíssima que é o One Piece e ele manja muito de japonês, né? Então, ele também participa de Demon Slayer, ele faz o Muzan, que é o vilão, e ele ajudou muito com as pronúncias, cara. Ele ajudou muito, assim, com as pronúncias, mas, tipo, a parte de manter, em japonês, tudo já vem, é uma ordem já, tipo, do próprio cliente ou então, tipo, do estúdio, do diretor que tá cuidando. Mas é um pouquinho complicado, mas a gente tenta ser o mais fiel possível. E o Tanjiro tem muita interpretação, tem muito grito. Como que você faz pra poder se preparar pra fazer, ter algum cuidado diferente com a voz, ter algum preparo? Cara, pra dublar o Tanjiro tem que ter a água do lado, né? Eu brinco, assim, tipo, não tem técnica, porque você tem que gritar de verdade, cara. Existem técnicas e tal, tipo, mas é muito visceral, tipo, ele pede que grite mesmo, sabe? E aí eu pego um pouquinho de água e vou ali, tipo, lubrificando as cordas vocais enquanto eu vou gravando, mas já aconteceu várias vezes de sair do estúdio sem voz, assim, ou, tipo, bem rouco. E aí tive que remarcar algum trabalho por conta disso, porque não tinha como dublar no dia seguinte, logo cedo. então, judio um pouco, mas, cara, o resultado vale muito a pena. Piratas do Caribe, você chegou a dublar também, né? Você já era fã, você já conhecia? Era muito fã, cara, era muito fã, fiquei muito feliz. Foi um outro trabalho, assim, que, meu, eu brinco que eu tenho uma estante imaginária, né? Com os troféuzinhos, assim. E, tipo, mano, Piratas do Caribe tá ali nessa estante, cara. É um negócio que, tipo, eu falo isso porque tem coisas que são méritos que a gente não precisa ficar exibindo, falando. A gente conquistou, fica ali, cara. E Piratas do Caribe foi exatamente isso. Foi, tipo, um processo muito da hora. Quem dirigiu foi o Fábio Azevedo, que é o dublador do Doutor Estranho. E, cara, mano, foi muito, muito bom participar desse projeto. Eu até tatuei o cartaz do filme aqui no braço, porque foi muito importante pra mim, assim, sabe? Tipo, participar e, tipo, ser fã e, de repente, tá dentro do elenco ali, trabalhando junto com a galera. Pô, foi muito gratificante. E, mais recentemente, você participou também, né, da escolha do protagonista de One Piece, né? Acabou que o Vini Takahashi ficou com o personagem. Mas foi um processo bem diferente, né? Isso, acho que eu não lembro de ter acontecido outra votação popular pra um protagonista. Como que foi fazer parte disso? Cara, não é como é que foi, é, tipo, está sendo incrível, está sendo incrível. Porque, tipo, até hoje tem reflexo disso. É, igual você falou, em 21 anos, cara, foi a primeira vez que eu passei por isso, sabe? Foi a primeira vez que eu vi isso na carreira, assim. Pode ser que tenha acontecido alguma outra vez, mas não na mesma proporção, sabe? Eu acredito. Foi muito louco, assim, mexeu muito com o psicológico, a ansiedade, porque eu queria saber o resultado. E aí, às vezes, pra você ver, acompanhar lá a votação, você tinha que votar pra poder ver. Então, tipo, sei lá, às vezes eu acordava, a primeira coisa que eu ia fazer é, tipo, vou votar pra ver quanto é que está a porcentagem e tal. E, além de todo esse processo ser muito diferente, muito, muito da hora, assim, aproximou bastante o Vini e o Lipe. A gente se aproximou bastante, assim, cara. A gente já se conhecia, já trabalhava junto, inclusive, jogava bola no futebol, assim, lá dos estúdios que tinha organizado. A gente jogava, tipo, já tinha uma amizade. E aí, depois de todo esse processo, aproximou ainda mais e agora a gente está até com alguns projetos que eu não posso falar por enquanto, mas vamos ver, tomara que tenha coisa boa por aí. E, cara, foi muito, muito da hora. O tratamento da Netflix foi muito bom, muito bom mesmo. Mesmo não ganhando o concurso ali e tal, eles, tipo, fizeram questão de chamar a gente. Chamaram eu, o Lipe, a gente foi lá na pré-estreia. Cara, foi muito louco, assim, tipo, foi uma experiência bem, bem da hora. E ao mesmo tempo, agora também, eles estão discutindo sobre inteligência artificial na dublagem. O que você tem achado disso? O que você acha que pode acontecer? Então, cara, é um assunto delicado, né? Tipo, tem muita gente com bastante teoria, é um assunto novo, né? É uma coisa nova, então, geralmente, o que é novo, a gente acaba tendo um pouco de medo ou receio, sabe? Já fica meio com o pé atrás, assim. Mas eu tenho algumas piras, assim, minhas, não sei se, tipo, pode ser válido, mas acredito que sim, que é o seguinte, todo mundo tá olhando o lado negativo, né? Tipo, a IA vai vir pra acabar com o trampo e tal, mas tem algumas teorias no sentido de, tipo, ok, eu acho que ela pode substituir, sim, alguns trabalhos, igual um documentário ou então uma locução curta, sem emoção, sabe? Tipo, sei lá, homo faz, homo resolve. Pronto, isso aí acho que uma IA consegue fazer de uma boa, tá ligado? Mas agora, um vingador, você, será que vai, tipo, agora, recém, tão recém, será que vai conseguir passar aquela emoção, tipo, saca? E acredito que possa vir pra acabar, ao invés de atrapalhar. Às vezes com leitura facial, mudança de labial, porque existem algumas coisas que a gente tem que se preocupar no sincronismo, né? Que nem tem um lance que o pessoal fala de PMB, né? Que toda palavra que tem PMB, a gente encosta o lábio pra falar. Então, tipo, quando tem uma produtora a gente fica muito atento a isso, pra poder fazer a labial perfeita, né? Porque no cinema, tela grande, e a boca fica evidente ali e tal. E, cara, eu acho que com esse lance da IA, essa leitura labial, esse poder de edição, possa ajudar a gente, sei lá, a ter o sincronismo perfeito e poder não se preocupar tanto com o sincronismo, mas a parte de interpretação, sabe? Eu acho que isso é um negócio muito bem estudado, regulamentado, pra não prejudicar todo mundo, né? E acho que é isso, assusta um pouco, mas eu acredito que se a gente fizer o nosso melhor, o ser competente no nosso trabalho profissional, tem que gostar, né, cara? E você comentou isso de labial, se dublou alguns doramas, né? Tem alguma diferença quando você dubla ou inglês ou coreano? Qual que é essa diferença de dublar? Se é que tem, não sei. Tem bastante diferença, cara. até musicalidade, assim, o ritmo de fala é diferente. O coreano, a gente fala que é meio cantado, né? Eles sempre, tipo, terminam a frase meio esticada. Então, é que eu não sei coreano, meu coreano não é muito bom, né? Mas assim, que, tipo, eles esticam os finais da fala, assim, eu já percebi isso quando eu tô dublando. Ou, às vezes, não mexem muito a boca, só pronunciam, assim, sai o som e aí você fala, caramba, como é que eu vou sincronizar isso? Mas, no final das contas, dá certo. O espanhol é legal porque é bem próximo ao nosso, mas, em contrapartida, eles falam muito mais rápido. É muito rápido, cara. Pra você... E aí, se você perde um pouco do ritmo, fica tudo fora. Então, é difícil também. Eu acho que o inglês é o mais confortável hoje em dia, assim, pra mim, Cada um tem uma preferência, mas existem diversas produções. Que nem, a gente dubla novelas turcas, né? Então, o áudio original turco, que são pra ser exibidas lá na Angola. Então, tipo, o português é um pouco diferente. Então, a gente tem que pronunciar todos os R's, tipo, todos os R's de final de verbo. Deixa eu ver aqui mais. A gente tem que falar certinho. Não pode, tipo, deixar o texto adaptado de uma forma coloquial, sabe? A parte de produção turca é bem difícil, cara. É bem difícil, assim. Porque a gente tá tão acostumado, sei lá, acabou de sair de um trampo, tipo, que você tá fazendo um personagem que você pode falar e aí, você tá bem e tal? E aí, vai gravar uma novela turca. Olá, você está bem? Você tem que falar o está certinho, tá ligado? E aí, às vezes, a gente acaba meio que no automático ali, na correria, comendo um pouco essas letras, essas palavras, e aí tem que refazer, né? Não tem jeito. O mate, J25, perguntou como que foi a seleção pra ser o Thomas de Thomas e Seus Amigos. Cara, faz muito tempo isso. Mas pelo que eu lembro, foi produção uma teste. Eles selecionam alguns dubladores, sei lá, de cinco a... De três a dez dubladores, vamos colocar assim, dependendo do personagem. E aí, faz o teste e o cliente escolhe ou, às vezes, por match de voz ou por interpretação de trabalho ou, tipo, combina mais com o personagem e sua voz. E aí, é esse processo de seleção que acontece, geralmente. Igual quando eu participei do teste de Tartarugas Ninja, que foi a animação de 2012 que passava na Nickelodeon, no SBT e tal, eu lembro que a lista, tipo, a gente não tem acesso a mas no dia que eu fui fazer o teste e a lista tava lá em cima. Cara, era... Inclusive o pessoal fala, pô, acho que São Paulo inteiro fez o teste de Tartarugas Ninja. E aí, graças a Deus, na época eu passei pra fazer o Michelangelo. Aí foi uma aula pra mim. De muito dele, porque... é incrível, cara. Doido. natural, quando a gente tem uma adaptação pra galera, é bem complicado. Daí a gente aprende, né? Acho que tá ruim a conexão. Tá. Eu não te ouvi, cara. Eu tinha mutado o microfone pra eu te ouvir melhor. Você tá me ouvindo melhor agora? Tá. Travou um pouquinho pra mim também. Tá um pouco melhor, né? Então, e pra fazer um personagem como Michelangelo de Tartarugas Ninja, qual que... como é que você faz pra ter um norte de um personagem que é grande assim? Você se inspirou em outro dublador? Você segue o áudio original? Eu vou muito pelo original, cara. Eu tento ir bastante pelo original até pra ser fiel à obra original, né? A gente brinca assim, o ator ou então a obra toda tem tempo pra passar o texto, ensaiar, tudo. Não, não. Não, você chega lá e é dinâmico. Você entra no estúdio, você viu agora, é tipo, passa mais uma pra entender e grava, sabe? Então, tipo, não tem muito segredo, eu acredito dessa forma, não tem muito segredo, é seguir o que já tá feito e tentar fazer o mais próximo do original. E aí, tipo, a chance de dar bom é muito grande. Você fez Game of Thrones, The Walking Dead, Stanchings, Dark, que são séries muito grandes, né? E tem um apelo e um carinho muito grande. Qual dessas, assim, você já era fã ou qual você mais gostou de dublar? Cara, existem personagens que a gente faz que são bem pequenos, assim, participação bem, tipo, rápidas e tal. Mas, tipo, o Game of Thrones foi uma coisa também que foi uma bucha de resolver. Porque eu fiz a cena do Ouro, eu fiz a cena do Ouro, como é que ele fica falando do Ouro, né? Que mostra ele no passado e atacar, alguma coisa assim, lá, porque eles explicam na série, não quero dar muito spoiler pra galera, quem não assistiu ainda. E aí, tipo, ele começa, dentro desse ataque, transitar uma palavra em outra. aí, a gente, tipo, a gente não, né? Foi a direção do diretor ser, tipo, o mais fiel possível à obra e com os fãs também, ele falou, não, vamos transformar igual lá. Então, a gente vai de segura e a porta mesmo pra Ouro. E aí, foi um desafio, cara. Porque a gente tinha saída. A gente podia falar, eles estão ao redor, obstruíram o corredor, porque isso, a cena permitia falar isso. E aí, corredor, ao redor, essas palavras, pra Ouro, é muito mais de boa de transitar. Agora, segure a porta pra Ouro, é, tipo, muito mais difícil, né? Mas aí, resolveu, deu certo. Tiveram algumas críticas, lógico, como toda a produção tem, às vezes. Mas a aceitação foi bem maior. E você dublou alguns games, né? De La Chauffeur. Qual que é a diferença de fazer game e de fazer uma dublagem de um filme, de uma novela, de uma série? Cara, game, a gente não tem imagem, né? A gente dubla arquivos, né? Eles chamam até de localização, eles chamam de dublagem. Isso, verdade. É bem complicado também, Tipo, é muito mais rápido, eu acredito. Porque você escuta o arquivo e reproduz. Escuta o arquivo e reproduz. É, tipo, muito rápido. Então, sei lá, eu não tenho números exatos, mas em uma hora você faz muita coisa no game, assim. Não é igual o mesmo tempo da dublagem. É, tipo, é bem, às vezes é, tipo, até cansativo, assim. Porque são arquivos, são separados, então primeiro vem, sei lá, os arquivos de diálogo. Aí você escuta a grava, escuta a grava. Aí depois no final, geralmente eles deixam pro final, né? Os arquivos de reações. Então, uma tosse, uma risada, um bucejo, gritos. E aí, tipo, você pega uma sequência disso. Então, é tipo assim, ouviu o grito, gritou. Ouviu o outro grito, gritou. Ouviu o outro grito, gritou. Tipo, não tem tempo. Aí você tem que falar, ô, espera aí rapidinho, deixa eu dar uma respirada, tomar uma água. Porque senão, você acaba com você, cara, dentro do estúdio, assim. O Pedro aqui tá perguntando como que foi dublar o Austin de Beccardigan. Se era complicado. Era bem complicado, cara. Porque tinha que cantar, né? E eu não sabia muito bem na época. Até hoje também. Não sou o melhor cantor do mundo. Mas foi um processo de aprendizado, assim. A Sarah, que dirigiu a gente na parte da música, ela ensinou muito, assim, pra mim, cara. Foi, tipo, foi complicado, mas ao mesmo tempo era divertido. Eu gostava de fazer. porque, tipo, eu era novo, eu tava aprendendo muita coisa na época e era bem comentado a animação, o desenho, tudo, tipo, eu via galera fazendo aniversário de beckyard, era, tipo, uma febrezinha. Então, foi bem da hora, foi bem divertido, assim, participar de tudo isso. E foi uma grande escola, assim, uma base boa, porque quem dirigia era o Vigiane, o Orlando Vigiane. E ele ensinou bastante também, teve muita paciência comigo, com o elenco também, que era tudo criança, né? Foi bem da hora. Então, imagina uma pessoa que já mandou pra gente falar da série Como Vender Drogas Online. Muito boa também. Essa aí, essa série foi bem da hora participar. Teve um contratempo, acho que na última temporada, porque pegou bem em época de pandemia, assim, né? E aí, eu não tinha um home studio montado, não tinha um espaço pra poder gravar de boa, né? E aí, teve que... Tipo, tiveram estúdios que ajudaram a gente, assim. Porque eu não tinha equipamento, microfone, um computador que fosse capaz, assim, de rodar os programas necessários e tal. E aí, o estúdio emprestou. A Vox Mundi, inclusive, sou muito grato à Vox Mundi, que emprestou o computador, o microfone, assim, nos primeiros momentos de pandemia, até a gente se estabilizar, montar um home studio e tal. E aí, nesse processo, eu tava fazendo a última temporada de Como Vender Drogas Online, cara. Que foi uma série, assim, muito boa de participar também, porque eu gostei da história. Começa do nada, o menino querendo impressionar a menina, aquela coisa de adolescente mesmo e tal. E, de repente, ele vira um traficante monstruoso, assim. É, tipo, é bem da hora, sério. O Matheus perguntou aqui, ó, como que foi a escolha do Tanjuro? Tinha mais dubladores? Como que foi o teste? Então, até hoje, eu não sei quem eram os outros dubladores. Eu sei que tinha, mas eu não lembro, tipo, eu não lembro a quantidade e não sei quem eram os dubladores que estavam participando. Mas, e também foi no processo de pandemia. Tipo, foi todo o trabalho remoto. A gente mandou o teste, e tal, eles escolheram. O Cássio Romero, que foi o diretor da primeira temporada dos 26 primeiros episódios, que tá na Netflix. E ele que me deu a notícia que eu tinha passado no teste, cara. Primeiro, ele falou que ia me colocar num teste por um personagem que poderia ser o personagem da minha vida. Então, eu já sabia que era uma responsabilidade muito grande. Não conhecia Kimetsu, não assistia. Mas, depois de passar por tudo isso, aí ele já chega nessa parte, ele mandou um áudio falando, ah, você vai participar do personagem, tal, tal, mas o personagem da sua vida, beleza. Fiz o teste. Depois ele me liga, depois de um tempo, e falando assim, tá em pé ou tá sentado? Aí eu falei assim, tô de boa aqui, mas eu posso até deitar, mano. Aí ele falou assim, não, é porque eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Eu falei, notícia ruim, putz, não passei no teste, mas ele vai me colocar pra fazer, sei lá, outro personagem na obra. Eu imaginei isso a princípio. E aí ele falou assim, cara, você passou no teste. Aí eu falei, pô, e onde que é isso? É notícia ruim, tá doido? Isso aí, pô, que caraca, fiquei muito feliz, assim. E aí ele falou assim, não, porque eu vou acabar com você no estúdio. É muito visceral, você já pega os seus trabalhos pra última hora do dia, porque você vai ficar sem voz, você vai acabar cansado, então já deixa pros últimos horários, assim, pra você poder conseguir trabalhar de boa durante o dia, né? Eu falei, caraca, não acredito. Aí, tipo, passei no teste, assim. E foi muito legal, porque, cara, a condução, assim, tipo, do Cássio foi muito boa na direção, assim. Hoje em dia, quem tá dirigindo é o João Vitor Granja. Não, não é? É, acho que é o João Vitor Granja. Tô confundindo, porque tem o João Vitor Máfora aqui em São Paulo. E ele é lá do Rio, do Blue Gumball, até. E, cara, que trabalho incrível dele também. Hoje em dia, tipo, aprendo com ele, cara. Tipo, nas últimas temporadas, assim, pra interpretar algumas cenas do Tanjiro. Ele me ajudou bastante, foi muito da hora. Só que essa parte do Cássio também foi legal, porque eu, pelo fato dele ter feito toda aquela propaganda, que nem eu falei, já chego nessa parte. Ele fez toda aquela, aquele alvoroço e tal. E eu falei, mano, meu Deus, vai ser muito difícil. Então, criou um pouco de insegurança. Normal. E nos cinco primeiros episódios, essa insegurança me ajudou muito, cara. Porque o Tanjiro, ele não entende que ele é um herói ainda. Ele é muito inteligente, ele protege a família dele, tudo. Mas ele não entende que ele vai ter que ser o cara, o herói, assim, da parada toda. E aí, tipo, isso me ajudou, porque eu fui numa crescente junto com ele. Aí, quando eu peguei confiança, que eu tava, tipo, já entendendo o personagem, ele também já tava, tipo, num estado que, tipo, ele já tava mais confiante, ele já sabia o que tinha que fazer, o que tinha que proteger a irmã dele, que não tinha mais jeito. Então, isso me ajudou bastante em todo o processo. O Tempo de Brant de Fala de Personagem, eu não conheço. É o Ian de Shemeles. Ele falou que você dublou as temporadas, mas ninguém, o pessoal não pergunta sobre. Cara, esse personagem, bem difícil, viu? Bem difícil. Sai bastante da zona de conforto, assim, ele é, eu não vou falar palavrão, mas ele é assim, muito louco. Ele é muito doido, ele é muito doido, ele é porra louca, pronto, ele é porra louca, total. E, tipo, alguns episódios eram de boa, mas tinha uns que, tipo, ele falava demais, assim, e por ele ser porra louca, mano, era, tipo, muita loucura, assim, que tinha que representar, né? Mas foi da hora, foi um personagem bem, bem, bem da hora. O pessoal tá muito curioso com os seus personagens quando criança, eu tô perguntando agora também como que era dublar o Charlie de Charlie Lola. Um grande sucesso também, né? Foi, na época foi também, cara. Não sei se hoje em dia o pessoal acompanha igual antigamente, mas, pô, foi, tipo, foi bem legal, quem dirigia era o Francisco Bretas. Cara, o outro também, que, tipo, foi muito paciente, me ensinou muita coisa, tem coisas que ele me ensinou naquela época que eu tenho gravado comigo até hoje e me ajuda a não cair, às vezes, em vícios de dublagem, quer dizer, que, infelizmente, acontece, sei lá. Mas foi bem da hora porque ele tinha um carinho pela irmã, o Charlie, né? Ele cuidava da irmã mais nova, então era uma produção bem infantil mesmo, aquela, tipo, educacional e tal. Era bem legal, cara. E você tem uma voz, assim, que é muito marcante, né? A gente sempre lembra de algum personagem. Acontece na rua, às vezes, você, sei lá, na padaria, pediu esse rádio Pão de Sal e alguém falar conheça essa voz de algum lugar, já aconteceu uma situação assim? Cara, uma vez aconteceu. Eu pensei que nunca ia acontecer, mas uma vez aconteceu no Lava Rápido, mano. Eu tava, eu coloquei o carro pra lavar e eu fiquei lá esperando, né? Tipo, falei, ah, não tem nada pra fazer, eu espero aqui mesmo, não vou resolver nada. E eu fiquei lá, e eu tava de bermuda, eu tenho uma tatuagem do Tândiro também. E aí eu percebi que tinha um rapaz lá que tava ajudando a lavar o carro que ele ficava me olhando, eu olhava pra tatuagem, eu falei, mano, esse cara deve ser fã do anime. Pensei comigo. E aí, tipo, quando eles foram me entregar o carro, ele perguntou, você é dublador? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, pô, eu te sigo no Instagram, você que é o Dublotângelo, né? Você tem tatuagem dele? Eu falei, sim, sim, cara. Nossa, eu não sabia. Tipo, nunca imaginei que isso fosse acontecer, tá ligado? E aí, tipo, foi mal da hora isso. Foi bem bacana, assim, tipo, ter o reconhecimento do seu trabalho, cara. É muito bom isso. É, e te perguntar isso também, né? Que com a internet as pessoas conhecem o seu rosto, né? Conhecem um pouco da sua vida. Como que você vê essa interação com os fãs? Ou quando você vai num evento também? Igual esses eventos agora pra One Piece que você foi também. Como que você vê essa interação direta com os fãs? Cara, esse é o melhor feedback que eu tenho. Eu costumo dizer até nos eventos que eu vou. O carinho da galera. O pessoal falando, que assiste, que eu fiz parte da infância, que é muito bom o meu trabalho, que é pra mim continuar onde eu tô, continuar fazendo o que eu faço. Cara, isso serve de combustível pra eu continuar mesmo, assim, de fato. É muito legal participar de tudo isso. É muito legal a galera que vem, às vezes, com críticas até, construtivas, assim, fala assim, pô, achei que você podia ter gritado mais, tal. Então eu falo, pô, obrigado, eu vou levar isso em consideração e vou ficar atento dos próximos trabalhos, sabe? Então, tipo, essa ligação com o pessoal, tipo, que nem você falou, a internet trazendo essa visibilidade, os eventos, tipo, trazendo essa aproximação. Cara, é muito bom, é gratificante, tanto pelo processo todo do trabalho, sabendo que estou fazendo um trabalho bom, tanto como, tipo, aprendendo também, ouvindo a crítica da galera de quem consome de fato. E assim, você tá em grandes produções, né? Mas tem alguma ainda que você não dublou e tem algum desejo de dublar ou algum personagem, algum tipo de personagem que você queria dublar? Cara, é que nem eu falei, eu dublei o Harry Styles naquele filme, né? E aí ele apareceu também no pós-créditos de Eternos 2, né? Ele apareceu lá no pós-créditos se apresentando como irmão do Thanos. Então, tipo assim, eu acredito que o próximo trabalho que aparecia, assim, de Marvel, que era um negócio que eu queria muito participar, eu vou conseguir. Então eu tô torcendo pra que isso aconteça, cara. Eu acho que esse aí precisa ir lá pra aquela minha instante que eu te falei. Nesse instante o suit personagens, tem algum que é querido e às vezes as pessoas não lembram e você lembra que dublou? Tem algum personagem que é um pouco esquecido, mas é algum queridinho seu ou não? Cara, eu não sei se é por conta de ter várias franquias e hoje em dia já tá, tipo, com outro elenco de novo e tudo, mas o Michelangelo às vezes o pessoal esquece que eu dublei, assim. E é um personagem que é bem querido por mim. Eu gosto, inclusive, também tenho uma tatu, mas agora não dá pra mostrar. Representa o Michelangelo, assim, cara, pô, muito da hora. E desses desenhos, quando você dublava quando você era criança, tinha algum que você já assistia na época? Era fã e acompanhava? Ou era trabalho, trabalho e diversão eram outros produtos? Então, um que eu participei depois, não na época de criança, mas quando eu era criança consumia muito, que era Dragon Ball, eu participei depois, já de mais velho, no Dragon Ball Super, que eu fiz o Kiabi. Verdade, verdade. E, tipo, cara, foi muito gratificante, assim. Inclusive, eu vi alguém falando aí, não deu pra saber o nome, mas tem o Marco Dias também, que é do Star vs. As Forças do Mal, que é da Disney, é um desenho bem legal. E é um personagem também que eu tenho um carinho muito grande, porque foi bastante tempo dublando ele. Sim, eu vi alguém comentando aqui até sobre alguma coisa cantada. Alguém comentou mesmo. Eu li aqui, mas na hora foi... A gente perdi o comentário. É, eu perdi mesmo. Mas eu tinha visto que ele comentou alguma coisa, mas exatamente... Ah, ali também falaram que eu fiz o Trunks. E o Trunks foi no Dragon Ball Z Kai. Então, tipo, foi uma experiência muito legal, mas ao mesmo tempo foi meio tenso, assim, porque tiveram algumas trocas do elenco. O Diego Marques fazia o Trunks quando era criança. E aí ele já estava bem maior quando chegou, já bem adulto quando chegou a essa produção. Só que eu também estava adulto. E aí, no fim das contas, me escolheram no teste pra fazer ele. Não sei se gostaram do registro, porque eu alcancei. Mas eu lembro que eu sofria pra gravar, cara, porque era a vozinha lá o tempo inteiro. Na cabeça, assim, eu suava, velho. Era, tipo, bem, bem desgastante. Então, o que eu, tipo, considero, assim, mesmo, de fato, é o Kiabe. Porque foi seguindo a ordem, assim, da natureza. Foi Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, aí veio o Dragon Ball Super. E aí, não foi uma adaptação. Que nem o Kai, se eu não me engano, é uma adaptação e tal. Tipo, um resumo. Eles dão uma enxugada nos episódios, né? da saga do Majin Bu. E isso de voz e transição também. Tem algum personagem que você mesmo falou, olha, eu não consigo fazer mais? Ou não? Foram etapas que foram acontecendo mesmo normalmente. Ah, acho que foi normal, assim. Foi bem normal. Mas o que acontecia era, tipo, sei lá, o diretor, às vezes, estava com aquele registro na memória. Tipo, ah, o Daniel é criança, chama ele pra fazer essa criança. Aí eu chegava lá e falava, opa, beleza, tudo bem? Ô, caramba, que voz é essa, cara? Aí eu falava, tá mudando, né? E aí, tipo, não rolava o trampo. Tinha que remarcar, infelizmente, não dava pra fazer. Isso aconteceu também. E você tem, assim, os seus trabalhos, tem muita versatilidade, né? Eles são bem diferentes. Você faz animação, depois você faz uma novela, faz um anime, faz um filme. Como que você faz pra poder encaixar essas personalidades? Você dá tempo pra estudar o personagem? Como que você faz pra poder ser versátil mesmo e compreender os personagens? Então, cara, igual eu falei agora há pouco tempo, a gente pega e descobre o que vai fazer muitas vezes na hora. Então não tem como a gente estudar o personagem, não tem como a gente saber como é o conceito e tal. E por isso que eu vou muito em cima do original, do que já tá feito. porque às vezes o ator que já gravou, ele teve todo esse tempo de preparação. Então, tipo, se eu tentar chegar ao mais próximo, é, tipo, assertivo, assim. Porque às vezes tem algumas coisas que os atores não ajudam, as produções que às vezes não tá muito legal. E aí a gente tem que, meio que, sei lá, contornar ali a situação, deixar um pouquinho melhor e tal. Mas, acontece. Tipo, às vezes, tipo, produções específicas, que nem eu falei do Não Se Preocupe, Querida, o Diego Lima, que foi o diretor, cara, que trabalho incrível dele também. Ele chamou, tipo, a gente na casa dele pra assistir o filme antes, pra entender o personagem, que é uma coisa que normalmente não acontece. Não acontece. Que nem Piratas do Caribe, eu cheguei e fui ver tudo dentro do estúdio, na hora de gravar mesmo, na hora do trabalho. Agora, esse não, esse eu tive a oportunidade de assistir na casa dele lá antes, tudo. Aí, na hora do estúdio, eu já tava mais familiarizado com o personagem, já sabia que ia ser um desafio, já sabia qual que era o enredo do filme. Então, facilita na hora do processo de gravar. Mas, isso geralmente não acontece. Daniel, aqui, eu quero agradecer muito, tá, por você ter aceito esse convite, ter separado um pouco aí do seu tempo, né? Você é uma grande referência. A gente vê na internet que as pessoas têm um carinho muito especial com o seu trabalho, com a sua pessoa. Então, é muito gratificante poder contar com você aqui nesse projeto. Cara, eu agradeço muito mesmo. Eu que agradeço. Eu queria responder todo mundo, mas não deu tempo. Vou mandar um beijo pra minha esposa que tá me assistindo agora também, a Vanessa. Minha cunhada que tá assistindo, meu pai que entrou na live que eu vi, meu primo. Teve gente que perguntou sobre atores fixos. Tem o Jordan Fisher, que é um ator que, tipo, aparece bastante na Netflix. para todos os garotos que já amei, se eu não me engano, ele aparece. Dançarina Imperfeita, entre outros, assim. E ator também de Dorama, que eu fiz do Love Alarme, na Vileira, Sweet Home, que é o mesmo ator, assim. Eu queria continuar. Mano, passa muito rápido, né? O tempo passa rápido. Passa rápido. Mas é isso, gente. Valeu aí. Obrigado por acompanhar meu trabalho, mano. E obrigado, cara, pelo convite aí também. Imagina, a gente tem que marcar já uma parte 2. Uns projetos aí. Vai marcando a nossa página pra gente poder continuar acompanhando aí. Uns projetos que você comentou, né? Que tem com o Leap, com o Vini. Vai marcando a gente pra gente poder acompanhar também. Claro, sem dúvida. Eu... sou meio tiozinho, assim, com internet, né? Mas eu tô aprendendo, cara. Eu juro que eu tô me esforçando. Eu já vi que é um outro trabalho. É um trabalho, tipo, paralelo, assim. É bem puxado, cara. Você fica, às vezes, até tem que tomar cuidado pra não ficar escravo do celular ali, dos aplicativos o tempo inteiro. Mas eu tô tentando. Eu tô me esforçando. Tô tentando dar atenção pra todo mundo. E é isso. Pode deixar que, tipo, esses projetos que a gente tá em mente aí, com certeza eu vou compartilhar, vou postar. Vai estar tudo certinho. É só acompanhar aí que vai dar certo. Isso. Ó, todo sucesso do mundo. Mais uma vez, muito obrigado. E depois, vamos marcar mais pra gente falar de mais projetos novos. Um abraço pro Tel. Desculpa, cortado. Um abraço pro Tel, eu tô falando. Um abraço, Tel. O Tel mandou vários pelos. Obrigado, viu, Tel, pela sua participação. E por todas as pessoas que mandaram aqui pra gente também. Beleza, cara. Gente, obrigado a vocês que assistiram com a gente. Amanhã, a partir das 19 horas, vai estar salvo essa live no YouTube também, pra quem quiser assistir de novo, assistir com mais praticidade. Mais uma vez, Daniel. Obrigadão, viu? Gente, muito obrigado. Valeu aí pelo espaço. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Beijo pra quem não mandei. Valeu. Continuem acompanhando a dublagem. Prestigiem o nosso trabalho. E é isso. Vamos que vamos. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite.